A gente vai ali para a nossa mesa de júri, para conversar, para fazer uma breve avaliação primeiro com... Pode ser com o Ronald? Pode ser com o Ronald Everton? Deixa o Ronald começar, que aí ele faz uma breve avaliação das apresentações dessa noite de hoje. E a Nicole, ela teve um pequeno probleminha, mas a perseverança dela marcou bastante. Passa para o Everton agora que vai fazer. DJ Tux fazendo aí uma avaliação. Sobre o que achou das apresentações? Eu gostei muito da Nicole, né? Mas hoje meu voto vai para a Penélope. Penélope. Vamos lá, Everton, faça uma avaliação e diga aí o resultado tanto aguardado aqui pela gente. O público GLS de Picos está aumentando bastante. Graças a Deus o preconceito está acabando. Eu tenho uma personagem chamada Melina Rios, que eu não posso falar, então eu sou meio suspeito. Enfim, vamos parar com esse negócio de preconceito. Eles estão aqui fazendo o trabalho dele, né, Mayara? Estão batendo o cabelo. Isso aí abre muito a cabeça das pessoas. Preconceito, show! Com certeza. Vamos nos preocupar com coisas piores, como violência doméstica, como um monte de coisa que está acontecendo. E isso não deixa de ser uma arte. Com certeza, se é uma arte, tem que ser respeitada. Então, enfim, pessoas gays, como todos nós aqui, a gente tem que ser respeitado como um direito que a gente merece. Enfim, vamos lá, avaliação. A Nicole, a Nicole é o... A Nicole bate, ela arrasou, assim, sabe? Ela bateu bem o cabelo. Ela teve um problema de bate-cabelo, que ela caiu a peruca. Isso foi o único defeito dela. Porque quem bate cabelo não pode cair. Tem que segurar bastante, tem que ter uns truques, entendeu? Então, foi isso o ponto negativo dela. E ela também, ela poderia ter se aproximado mais e ter se soltado mais. Mas hoje... Terá agido mais um pouquinho. Mais além, ela ficou um pouco retrucada. Ela tem um carão, ela tem a dublagem perfeita. Mas hoje, nosso voto vai com 71 pontos. Foi pouquíssima a diferença, né? 63. Diferença de quanto? De o quê? 63 para 71 é pouco os pontos. Eu não sei que eu sou meia loira. Mas aí, o que é que acontece? Hoje, quem ganhou, apesar que ela precisa melhorar bastante no figurino, que o figurino não estava muito bom, ela tem que realmente saber dançar no salto alto, porque salto alto é drag queen, entendeu? Mas hoje, quem ganhou foi a Penélope. Penélope, aqui no palco do programa Dorico Carvalho, para mais uma mostra de sua apresentação. E aí, o que é que você quer? 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 Júri dessa noite, que tem, os jurados têm uma grande responsabilidade pela frente, sempre avaliando esse quadro que já é característico aqui do programa Dorico Carvalho. Hoje, nós temos a Cristiane Souza, a gerente do Senac, o promoter Everton Hills permanece ali no nosso júri, e também o radialista da Rádio Liderança, Jean Carvalho. Boa noite, boa noite a todos vocês, não tem nenhum, mas não tem problema, vamos lá. Para esquentar a disputa dessa noite, eu convido o Grupo Cultural do Município de Caridade para se apresentar aqui no palco do programa Odorico Carvalho. Essa é a quadrilha Raízes do Sertão 2012. Aqui estou em vossos pés. Pare, São José deve estar louco, de tanto que você grita, ai, que vida desgraçada. Eita Lelê, quer que tu diz? Que isso aqui não é vida e vai de pior a pior. Vira essa boca pra lá, menina. Nós aqui, correndo nessa seca miserável, pra tu tá pravejando assim, menina molestrada. Ahá, achei que foi bom. Cala a boca, será que eu não posso nem rezar? Dá-nos chuva em abundância, Glorioso São José. Quer rezar, é? Mãos e joelhos debaixo do vazio. E tu ainda estás aí? Vai caçar um pré pra nós comer, excomungado? Eu devia me mandar desse sertão, caçofona, que nem Luiz. Gozaga? Ai, eu sinto tanta falta de Luiz. Como será que ele está lá no sul, hein? Se eu soubesse, eu tinha aceitado me casar com Luiz. Não invente não, viu, voinho? Não aguento mais ouvir esse filho em fomfom. Mas nem se eu queresse. Pedi minha sofona nessa bagunça. Ô, voinho, pra que o senhor quer essa sofona? Ô, meu calanguinho, vou mostrar pra vocês como se dança o São João. Achei! Deixa eu ver, seu Zé. Tá cheio de poeira. Da cá, eu vi primeiro. Essa é a poeira do barro do chão. Calma, molecada. Essa sofona é minha vida. Agora é mesmo. Ganhei essa sofona de Luiz. E guardo o baião dentro dela. E ainda foi benzido nos pés de pá de inciso. Quem fizer alguma coisa com esse fole, tá armadiçoado. Mas isso é besteira. Homem, deixe de conversa e toque logo o baião pra nós. Misericórdia. Só pode ser um castigo. Bote seu pra lá, seu Zé. Minha sofa não gosta disso, não. E ela tem que querer. Logo agora que eu achei nosso ganha-pão, diz que Luiz tá se dando a bem no Rio de Janeiro, tocando baião. Mulheres, por hoje já acabou as orações. Homens, suspendem a caçada de pré-á. E vamos ralar o bucho. E até amanhã de manhã. Lá vai. Ai, ai, ai. Misericórdia. Tô achando é ruim mesmo. Vamos caçar pré-á, minha gente. Carolina, pega essa sofona, que quem vai tocar é tu. Eu, manhinha. Respeite seu avô, que agora não pode mais tocar. E faço o gosto dele. Eu não toco de jeito nenhum esse filho em fomfom. Não tem ninguém pra me acompanhar. Toco nada. Eu toco triângulo. Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baião. Com a sua permissão, minha flor do sertão. Me chamo Januário, em homenagem ao consertador de fole mais porreta da região. Também conserto fole, mas posso ajudar no ralabucho por um prato de comida? Pois pode dar meia volta. Precisamos é de comida e não de mais uma boca. Eita, mulher valente. Por acaso a voz me seca é Carolina? Como você sabe, me chamo Carolina Concar. Então, Carolina, vamos puxar um fole que é pra esse povo dançar até a poeira subir? Eita, que hoje. Faz esse fole roncar, mulher. Ah, pois. Agora eu vou mostrar pra vocês onde essa sofona vai tocar. No além. Ah, ha, 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 ha. Eita, que jazz é isso? Eita, minha nossa senhora. A menina virou sofona. A sofona foi quem mostrou pra ela. Vou cuidar da vida de vocês. Não tem nada o que ver aqui. Chispa! Oxe, e esse Yomai não é consertador de fole? Então, é só ele tocar ela pra gente dançar. Oxe, que ideia mais besta é essa, menina? É, mas pode ser que dê certo. Minha flor, é só tu relaxar. Então, deixe besteira e vamos se arrumar? Boa noite, povão! É a quadrilha Raízes do Sartão que se apresenta neste lindo local. É que o amor que trago dentro do meu coração É que me dá a força pra fazer brilhar a minha festa de São João Olhando lá pro céu tem muitas estrelas a brilhar Pedir a São João pra essa quadrilha ele abençoar Iluminar em cada passo que nós vamos dar Para fazer o melhor São João do mundo Para mim e pra você É fácil estar aqui Chega mais perto Raízes do Sartão Não é bem assim E o amor que trago dentro do meu coração É que me dá a força pra fazer brilhar a minha festa de São João Cantar com a minha A minha tua abençoar tem muitas estrelas a brilhar Pedir a sua fé pra essa quadrilha E a minha festa de São João É que me dá a força pra fazer brilhar a minha festa de São João E cada passo que nós vamos dar Para fazer o melhor São João do mundo Para mim e pra você Mãe Mãe Por isso que agradeço ao meu São João E ao nosso Deus Quanto consegui cumprir minha missão Vamos cabra safado Pessoal quis escapar dessa Ok, seu vigário noivo Comece logo a escasórdia Senão eu pego fogo Ai, meu nosso senhor Dessa vez eu não escapo Que entre a noiva E seja o que o senhor quiser Viva os noivos! Seu Felizberto Cormelio Filho É de gosto casar com a dona puritana das virgens solta Fala, cabra safado Na hora de tu levar minha filha pro mato Tu não teve medo Agora eu caso ou morre Sim, seu vigário Não tem jeito não, não é? Dona puritana das virgens solta É de gosto casar com seu Felizberto Cormelio Filho Claro, seu vigário Escorreguei na primeira Escorreguei na segunda Mas este não me escapa não Eu caso sim Alguém sabe alguma coisa contra este casamento? Ei, seu vigário Então diga, homem Eita casamento no pai d'égua, sou Viva os noivos! Eu este ano vou cair na brincadeira Na brincadeira Vem! Eu vou cantar Vou brincar com alegria Vou até raiar o dia Com raízes do sertão Deixe de festa O céu fica colorido Tudo fica mais bonito E cheio de emoção Despochador Que conduz a alegria Seja noite ou seja dia Arraia do sertão Vou! Alô, seu peixe, seu João e seu José Chamam Maria e Isabel Pra quadrilha conversar Tem milho verde, tem palmão E tem quentão Com raízes do sertão Eu vou até o sol raiar Vamos embora agora no mar de gobeira Vamos levantar poeira no meio do salão Venha com a gente ficar feliz e contente Nesse estilo decente Pois já é pro João É a homenagem a nossa rainha É a homenagem a nossa rainha